Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevitz, especialista em envelhecimento saudável e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um desafio de 7 dias para você que é idoso, você que é cuidador e é claro que eu também vou entrar nesse desafio. Eu acho que chegou o momento da gente começar a pensar com mais força sobre a nossa saúde e eu vou estar aqui para ajudar você ao longo desse processo, tá bom? Antes disso, deixa eu só ver, resolver essa questão do meu gatinho, Júlia. Tá, o meu gatinho está minhando aqui, gente, ele quer ir para a rua, mas tudo bem, né? Uma chuva danada aqui e o gatinho quer ir para a rua, ele quer ir andar, mas enfim, quero dar uma boa noite para você, boa noite para vocês que estão aqui no Instagram, boa noite para você que está aqui no Facebook, nossa live de hoje não será demorada, eu quero apenas entrar aqui para propor um desafio para vocês. Gente, eu estou simplesmente cansada de ver que os nossos idosos, os nossos cuidadores estão com a saúde cada vez pior, né? E eu sempre faço postagem, sempre faço lives aqui, mas me veio hoje dirigindo, vindo para minha casa, estava vindo de outra cidade, a gente nem teria live aqui hoje, mas me veio esse desejo de propor um desafio para mim, um desafio simples para mim e também trazer para vocês, um desafio que é possível executar, que vocês podem executar, eu posso executar e que vai fazer uma grande diferença na nossa vida ao longo dos próximos dias, tá bom? Então, eu vou trazer cinco coisas aqui para a gente fazer. O que eu sugiro para vocês? Vocês peguem um caderninho, depois dessa live, por volta de nove e meia, sim, a publicação vai ser postada, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Facebook, tá? Com a listinha dessas coisas, mas agora eu vou explicar para vocês a importância delas, sugiro ou que vocês comprem um caderninho, que nós teremos outros desafios aí ao longo dos próximos dias também, ou que vocês tenham aí cinco folhinhas, tá? Para vocês anotarem todos os dias, para colocarem lá um confere, para ver se vocês estão cumprindo o desafio, tá bom? Vai ser a minha proposta para vocês. Quero dar uma boa noite também para a Vera, boa noite para a Maria Teodora, Lá do Cé Buena, Eliane Souza, para a Sol aqui também, que chegou no Instagram, seja bem-vinda, Sol. Bom, quem não compartilhou a live, compartilhe, você que vai me assistir também pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe comentários, curtidas, compartilhe também, isso é muito importante para que a gente possa crescer aí esse trabalho nas redes sociais, tá bom? Então, qual vai ser o nosso desafio? Nós teremos um desafio de sete dias. Eu vou dizer para vocês qual é o desafio e fica a critério de vocês aceitar ou não. Quem aceitar o desafio, todos os dias à noite eu vou colocar uma postagem no Instagram e também no Facebook. Você vai dizer para mim se você está seguindo o desafio, se está difícil, se está fácil, se você está sentindo alguma mudança na sua vida, alguma mudança na sua saúde e assim eu vou acompanhando vocês e vou colocando também para vocês como que tem sido o meu dia a dia ao longo desse desafio, tá bom? Então, vamos lá, quem já tiver com papel e caneta, quiser anotar, serão cinco, cinco, deixa eu ver se são cinco, uma, duas, três, quatro, seis atividades que nós vamos fazer, atividades simples ao longo do nosso dia, mas que vão transformar a nossa saúde. A primeira delas é ao acordar, antes de você sair da sua cama, você vai dedicar cinco minutos para a sua elevação espiritual. O que é elevação espiritual? Ou você vai meditar, ou você vai fazer uma oração, você vai rezar, mas você vai dedicar os primeiros cinco minutos do seu dia para uma elevação espiritual. Por quê? Nós estamos numa correria tão grande, tá? Que muitas pessoas já acordam na televisão, já acordam vendo notícias ruins, né? Esquecem desse momento que a gente precisa com a gente mesmo, desse momento de conexão com o divino, nesse momento de silêncio, né? E isso é muito importante a gente começar o nosso dia a dia assim. Primeiro, que quando a gente faz uma oração ou quando a gente medita, né? A gente tem essa conexão com algo maior, conexão com Deus, com a divindade, conexão com a gente mesmo, é um momento de autoconhecimento também, né? Que a gente começa a perceber nossos sentimentos, nossas sensações, alivia o nosso estresse também, alivia a nossa ansiedade. Então, a primeira atividade para a gente é, a partir de amanhã, cinco minutinhos. Você não precisa mais do que cinco minutinhos para você dedicar a sua manhã a um propósito que é estar se elevando espiritualmente, tá bom? A segunda atividade simples, tá? É de manhã, fez a sua prece, foi ao banheiro, enfim, né? Sua higiene, você vai beber um copo com água. Parece coisa simples, mas muita gente não faz, tá? E beber água é algo que traz muitos benefícios para a gente. Primeiro que todos os nossos órgãos precisam de água. Por exemplo, se você está desidratado, você vai ter aceleração dos batimentos cardíacos. Quantas vezes eu já vi gente, principalmente idoso, chegando no hospital com batimento cardíaco acelerado e aí, quando a gente vai ver, o idoso está desidratado, né? Então, acontece isso, a aceleração dos seus batimentos cardíacos, seu intestino não funciona sem água, sua pele fica ressecada, você tem um envelhecimento precoce, além disso, aumenta suas chances de infecção urinária e de vários outros tipos de infecção, além de você se sentir mais cansado, você se sentir exausto, você se sentir mais dor muscular, né? E tudo isso você evita se você se hidratar. Claro que a gente sabe que o ideal é a gente beber até dois litros de água por dia, mas quando você já acorda, já bebendo água, já se hidratando, né? Já dando essa possibilidade para o seu organismo se limpar, para o seu intestino funcionar, você já vai estar contribuindo bastante para a sua saúde. Então, o segundo ponto é beber um copo de água. Você pode, se você quiser, melhorar isso, bebendo um copo de água com limão. Aí você já vai dar aquela carga, né? De vitamina C, que já vai ajudar muito mais, né? Já vai te proteger muito mais contra infecções, já vai melhorar muito mais a sua pele, entre os vários benefícios aí que a gente tem do limão. Se você não está adaptado à água com limão, só de você tomar só água pura, já vai te trazer vários benefícios, tá bom? Outra atividade que a gente vai fazer, e é uma atividade mesmo, que é praticar pelo menos 20 minutinhos de atividade física por dia. Ah, preciso sair de casa? Não, exatamente. Você pode caminhar dentro da sua casa, você pode colocar uma música para você dançar no YouTube, você pode fazer uma ginástica, né? Eu não sei qual tipo de exercício que você já está habituado a fazer, mas o interessante é você fazer uma coisa que você goste. Então, por exemplo, não é indicado, claro, que idoso fique no meio de multidão, mas você pode caminhar ao ar livre, né? Isso não está proibido caminhar ao ar livre, não está proibido você fazer atividade física dentro de casa. O importante é você se movimentar. Por quê? A gente sabe que o idoso que não se movimenta, e isso está cada vez pior ao longo dessa pandemia. O idoso perde flexibilidade, perde força, perde massa muscular. Aí, o que que acontece? Daqui a pouquinho você está dependendo dos outros. Você começa a sentir dor muscular, você começa a não conseguir levantar da cama, ficar deitado o tempo inteiro, aí vai precisar da ajuda de outras pessoas. Então, a gente tem que evitar isso. Se você pelo menos conseguir se exercitar durante 20 minutinhos por dia, já vai te ajudar. E não é possível, possível, né? Que ninguém que tenha 20 minutos para se dedicar ao exercício físico, tá? É questão de prioridade, principalmente você que é idoso. Eu sempre falo, idoso é o que mais beneficia de exercício físico. Então, tem que fazer. Ah, pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 de tarde, enfim, não é indicado fazer de noite, idoso, né? Porque vai prejudicar o seu sono. Mas você pode parcelar de manhã e de tarde, ou fazer logo uns 20 minutinhos de manhã. O importante é fazer algum exercício e manter, né? Seus órgãos, manter você se movimentando, sair dessa imobilidade para que você não fique, né? Ao terminar essa pandemia aí com mais prejuízos físicos. Outra questão super importante que eu quero propor para vocês nesse desafio, outro ponto. Lembrando que esse é um desafio de 7 dias, mas eu tenho certeza que se você passar esses 7 dias fazendo tudo isso, você vai querer muito mais, porque a sua saúde vai melhorar visivelmente tanto a saúde física quanto a saúde mental, tá? São passos simples, mas que vão te beneficiar muito. Então, é outro tópico, né? Para a gente estar incluindo aí na nossa rotina diária desses 7 dias, é a gente excluir açúcar, trigo e refrigerante. Mas é tudo com açúcar, trigo e refrigerante. Ah, Juliana, mas eu posso? Eu preciso ir na nutricionista para poder tirar açúcar, tirar trigo, tirar refrigerante? Não. Refrigerante não te traz benefício nenhum, o trigo não traz e açúcar também não traz. Não tem nutriente nenhum para você. São coisas que a gente come que a gente não tem necessidade nenhuma de comer. Então, você não precisa ir ao nutricionista para tirar refrigerante, para tirar açúcar, para tirar trigo. Na verdade, nós não deveríamos nem ingerir isso nunca, né? Mas a gente ingere. E nesses tempos de pandemia, que é o que a gente mais escuta falar hoje, né? As pessoas estão, principalmente idosos, estão aumentando cada vez mais o consumo desses alimentos que nem são alimentos, né? Que são muito danosos para a nossa saúde. Vão trazer inflamação, vão aumentar as possibilidades de você sofrer com infecções, né? Vão trazer resistência à insulina, só vão te trazer complicações. Vão fazer você engordar, vão te trazer envelhecimento precoce. Então, tem que tirar esses alimentos da sua vida. Se eu te propor tirar para o resto da vida, vai ser difícil, né? Então, a gente propõe, dentro desse desafio, uma proposta de sete dias. Fique sete dias sem açúcar, sem trigo e sem refrigerante. Você vai ver que a maioria das coisas que você come tem trigo. Às vezes, não tem um açúcar branco, mas tem o trigo, né? Tudo que a maioria das coisas que você compra no mercado tem trigo. Aí, você vai aprender que você vai precisar ir agora para uma feira, substituir o mercado pela feira para você se alimentar melhor. Então, esses três alimentos, a gente tem que tirar. E aí, tem um outro passo, o quinto passo de alimentos para a gente incluir. Poderia falar de vários alimentos, mas eu vou focar naqueles que cientificamente têm muitos benefícios, especialmente agora que nós estamos na pandemia, que são os vegetais crucíferos. Eu acho que eu tenho mais três lives falando sobre eles. Vocês podem procurar o meu canal do YouTube depois, tá bom? Podem pedir o link pelo WhatsApp, pelo Telegram que eu mando para vocês. Quais são esses crucíferos? Couve frô, brócolis, a couve normal, a agrião, são alimentos que eles vão nos ajudar. Tanto impedindo o desenvolvimento de células cancerígenas, quanto ajudando a matar células cancerígenas. Eles nos ajudam na desintoxicação do nosso organismo. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação com muitos alimentos pesados, alimentos industrializados, né? Os crucíferos, eles vão ajudar a desintoxicar o nosso organismo. Então, todos os vegetais são importantes? São. Mas especialmente vegetais crucíferos, né? E eu poderia até estar incluindo aqui a família alho também, que é do alho, da cebola, do alho poró, são os principais, assim, que a gente teria que estar incluindo na nossa alimentação todos os dias. E eles têm uma contribuição muito interessante, que é fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, né? Se você aumenta o seu consumo de 20% aí de couve, couve-flor, brócolis, agrião, você diminui em 20% do seu risco de desenvolver câncer. Já falei isso pra vocês algumas vezes, mas não é só a questão do câncer, tá? Eles vão fortalecer o nosso sistema imunológico como um todo. Então, nesse momento, agora, o que mais a gente precisa fortalecer? O sistema imunológico. Então, a gente vai incluir todos os dias, nem que seja uma florzinha de couve-flor, né? Uma florzinha lá de brócolis, mas a gente vai trazer pra nossa mesa todos os dias. Por último, e não poderia deixar de incluir nesses 7 dias, é o exercício da gratidão, tá? Por que que hoje muitas pessoas no mundo inteiro vivem depressivas, ansiosas e estressadas? Porque focam na falta. Eu já fiz live sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, já falei aqui pra vocês. A gente foca na falta, a gente foca no amanhã, na preocupação com amanhã, no que já passou. A gente sempre tá em tempos, ou antes ou lá na frente. A gente nunca tá no hoje, a gente nunca tem possibilidade de agradecer. Por exemplo, né? Tem pessoas que estão deprimidas por conta da depressão, tem pessoas que estão estressadas com medo de ter o Covid, mas não conseguem agradecer todos os dias quando levantam da cama e não estão com sintoma nenhum de Covid. Entende? Então, a gente foca muito no medo e a gente foca muito na falta das coisas, mas a gente não foca no que a gente tem hoje. A gente não consegue agradecer. Se a gente, ao menos, tivesse todas as precauções pra gente não ser atingido nesse momento da pandemia, em outros momentos da nossa vida, mas a gente também soubesse agradecer pelo que a gente tem hoje, pela nossa saúde, pelas nossas possibilidades, ok, mas a gente não faz isso. A gente só reclama o tempo inteiro, a gente só fica numa preocupação enorme que prejudica muito o nosso organismo, prejudica a nossa saúde mental e a gente não sabe agradecer. Então, por último, pra fechar o nosso dia, nós vamos fazer o exercício da gratidão. Por quê? O exercício da gratidão traz pra gente a noção do hoje, de agradecer pelo hoje, pelo que a gente tem hoje, pelas pessoas que estão com a gente agora, né? É um imã, gratidão sempre é um imã pra sentimentos bons, você começa a agradecer, você muda seu padrão de pensamento, você muda suas emoções, né? Então, sempre vai atrair coisas boas e vai atrair pessoas boas pra você também. Vocês podem observar que a pessoa que só reclama, a pessoa reclamando, ninguém quer ficar perto. Quando é uma pessoa grata, né? Quando é uma pessoa feliz, quando é uma pessoa satisfeita com a vida, outras pessoas estão sempre perto, sempre querem estar junto de você. Então, a gratidão é um bom exercício pra gente fazer, além de fazer com que a gente produza serotonina, produz a dopamina, então é um antidepressivo também, né? Vai melhorar o nosso sono. Então, é muito importante a gratidão. Então, a minha proposta do exercício de gratidão é a gente, antes de dormir, não só a gente pensar, mas a gente escrever três motivos pelos quais nós somos gratos, tá? Então, voltando, quais são as sete dicas, os seis passos que nós vamos fazer ao longo desses sete dias? Eu quero que vocês escrevam pra mim se vocês vão topar. Quem topa, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Facebook, né? E quem vai assistir no YouTube, coloca eu topo. Eu topo fazer esses sete dias de exercício. Quais são os passos, então? Cinco minutos de elevação espiritual, oração, meditação, prece, ainda na cama, né? O outro passo, você vai beber um copo de água em jejum, você pode beber um copo de água pura ou beber um copo de água com limão. Então, praticar 20 minutos de exercício físico por dia, excluir da sua alimentação açúcar, trigo e refrigerante, que não te trazem benefício nenhum, pode tirar sem medo, tá? Incluir os vegetais crucíferos, aí os mais fáceis, né? A gente tem uma lista no meu Instagram, tem uma lista dos vegetais, aqui no Facebook também, no Instagram é mais fácil de achar, tá? Mas os mais conhecidos de brócolis, couve-frô, agrião, né? Couve normal, são os mais conhecidos. Repolho, que também é barato, tem gente que fala, ah, couve-frô é caro, brócolis é caro, então compra repolho que é barato, pronto. É um vegetal crucífero, tá? E estar praticando a gratidão antes de dormir, agradecendo por pelo menos três coisas e escrevendo, porque o nosso cérebro, ele precisa disso. Esse exercício de escrever, ele ajuda o nosso cérebro a fixar e tudo isso vai fazer com que a gente produza hormônios do bem-estar, tá bom? Estou vendo aqui, Verinha, aceitou? Sol também aceitou, quero dar boa noite à galera aqui do Face, né? Nisse Duarte, Maria do Socorro, Terezinha Beguelini, deixa eu ver quem mais, Maria Teodora está anotando também, Laodicea colocou que faz meditação antes de sair da cama, coisa linda, né? Parabéns, Laodicea! Helena, deixa eu ver... Ah, tá, o Helena está falando na questão do pai, está dizendo que o pai dele tem mania de estar doente fisicamente. Helena, preste atenção, porque às vezes alguns idosos querem chamar a nossa atenção e isso não é ruim por meio das queixas com dores, tá? Então, às vezes pode ser uma forma dele estar querendo atrair a sua atenção ou a atenção da sua família. E muitas vezes isso já vem até lá da infância, tá? Às vezes a gente não tem as nossas carências da infância nutridas pelo nosso pai, pela nossa mãe. A gente vem carregando essa carência e chega na fase do envelhecimento ainda assim. Então, a gente acaba querendo a atenção do outro, reclamando que está com dor, que está passando mal, que está com isso, que está aquilo, mas para atrair a atenção. E às vezes a gente aprende que quando a pessoa está assim queixosa, que é para a gente abandonar e jogar de lado, né? Isso fica a dica para todo mundo, tá, gente? Quando alguém está assim, a gente se aproxima, tá? A gente se aproxima, a gente tenta ajudar de alguma forma essa pessoa, tentar entender, tentar suprir de alguma forma a falta de amor que essa pessoa tem, tá bom? Pode ou não pode ser o caso dele, tá, Helena? Mas fica aí essa dica para você. Boa noite, Maria, boa noite, Lorena, Laodiceia já colocou que topa, né? Maria Teodora também, Eliane, Raquel Oliveira. É isso aí, gente. Vamos tentar fazer. Lucimara colocou aqui que bebe água de manhã antes de dormir também. É muito importante beber água antes de dormir, tá, gente? É porque para não encher desafios, coloquei seis passos para a gente. Claro que a gente beber mais água ajuda, né? A Eliane colocou aqui para mim, limão com água morna ajuda muito, tá? Inclusive, a nossa função intestinal. Se vocês puderem, bebam essa água morna, tá? Ou com limão ou sem limão. Mas só a água morna em si já melhora muito a nossa digestão. A gente bebendo em jejum. Com limão, melhor ainda, tá bom? Janaína também já aceitou o desafio. Gente, é isso aí. Hoje coloquei algumas postagens sobre o inhame. Quem não viu, leia as postagens sobre o inhame. Ajuda também a fortalecer nosso sistema imunológico. Nesse momento é muito importante, né? Estar com o sistema imunológico funcionando muito bem, né? Margareth também. Boa noite, Margareth. Vejam, amanhã teremos mais live. Na comunidade SOS Idoso, às 20 horas, vamos falar sobre a Ômega 3, tá bom? Os alunos aí da comunidade, Vera Lúcia, Lucimara, Maria Teodora, né? Quem mais estiver aí que for da comunidade, amanhã às 20 horas, nosso tema é Ômega 3. E aqui na nossa página teremos live também. Ainda não sei o horário da nossa live de amanhã, mas com certeza teremos live, vamos falar sobre várias coisas além da alimentação. Mas fechando a live de agora, a partir de amanhã, todos os dias, à noite, eu vou colocar uma postagem. Amanhã começa, né? Desafio amanhã é o primeiro dia. 1 de 7. Pra noite a gente colocar a nossa experiência. Estou fazendo desafio, não estou fazendo desafio. Foi difícil pra mim, jaquei, não jaquei, né? Vamos nos acompanhando ao longo do desafio, porque a gente se ajuda, né? Se a gente desiste, se a gente não compartilha, a gente às vezes acaba desistindo. Quando a gente assume compromisso público, né? Com outras pessoas, a gente se motiva mais a continuar. Então, todos os dias à noite, dia amanhã, né? Terça-feira até terça-feira que vem, todos os dias à noite, no final da noite, 8 horas, 9 horas, eu vou colocar uma postagem aqui pra gente falar sobre a nossa experiência, tá bom? Eu vou falar da minha, vocês vão falar da de vocês. E no final dos 7 dias, semana que vem, a gente vai falar se melhorou alguma coisa, se não melhorou, como que nós estamos nos sentindo, tá bom? Deixa eu ver, qual tipo de inhame, doutora? Se não me engano, tem 3 tipos, né? Então, eu coloquei também, tá só? Tem uma postagem explicando os 2 tipos de inhame. Na verdade, a gente pode comer todos eles. A questão é que um a gente pode comer cru, outro não. A gente precisa cozinhar um pouco esse inhame antes de utilizar, tá bom? Mas tem a postagem direitinho, tá aqui no Instagram, tá no Facebook, também está no canal do YouTube, tá bom? Boa noite, Lúcia, amanhã, gratidão, seja bem-vinda. Gente, é isso, quero pedir a você que vai participar do desafio, não escreva, coloque aí, você que tá no Facebook, YouTube, eu topo, compartilhe, não esqueça de curtir, não esqueça de marcar outras pessoas, convidar outras pessoas e vamos continuar aí buscando muita saúde, porque nós temos que sair dessa pandemia muito bem, tá bom? Quero ninguém que dê paz, não saindo mal, saindo doente dessa pandemia, não. Quero a gente ir bem com essa água de fortalecida, tanto você que é cuidador, quanto você que é idoso, tá bom? Maria Helena Lindona, boa noite, gente, gratidão pela presença de vocês. Amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? E daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos em 7 minutinhos, já vai entrar a postagem no Instagram e no Facebook com essa listinha do nosso desafio da gratidão, tá bom? Aí você vai lá e bota, ó, tô no desafio, eu topo, tá bom? Pra eu saber quem está comigo nessa. Beijinho, tchau, 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 até amanhã, se Deus quiser.